Facilei, ela pegou meu celular Descobri que eu tinha uma mãe Saí de casa e disse que ia desculpar Era meu bem parar, eu fui no cabareta Mesma noite Eu passo uma dança linda, tô certinho Eu não acreditei o que eu vi na minha frente É de lente, taxe desse palmeiro É de lente, é de lente, não fica mais a ficar aí É de lente, taxe desse palmeiro É de lente, é de lente, não fica mais a ficar aí É de lente, não fica mais a ficar aí É de lente, não fica mais a ficar aí Olha ele, ó O papo de uma dança linda pra você receber Eu não acreditei que eu fiz na minha frente É feliz, pra se descer com a intenção de ele É feliz, eu vou dar mais forte de rádio e de longe É feliz, pra se descer com a intenção de ele É feliz, eu vou dar mais forte de rádio e de longe Não faz assim, arruma outro rei pra lindar de mim Não faz assim, arruma outro rei pra lindar de mim É feliz, é feliz, é feliz Bora aí, bora! É feliz, eu vou dar mais forte de rádio e de longe É feliz, eu vou dar mais forte de rádio e de longe Bom coração! Bom coração!